Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje não é dia de aula, mas eu voltei aqui para conversar com vocês um pouco sobre um julgado recente que foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Como esse tema tem a ver com matéria que nós proferimos e a matéria, a nossa disciplina acabou há alguns dias, né? Eu também trato sobre essa matéria nos livros. Eu achei apropriado fazer um comentário bastante breve a respeito dessa decisão no vídeo aqui com vocês hoje, tá certo? Bom, a decisão é essa aqui, recentemente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, como disse, né? A decisão foi proferida no dia 17 de maio de 2021, proferida pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança número 53 790, que é o que está aqui, oriundo do Rio de Janeiro. Do que trata essa decisão aqui? O que é que nos interessa deixar bem claro, bem observado aqui, pessoal? Que é o seguinte. Como vocês se lembram, eu vou deixar, inclusive, o link aqui pra acesso pra vocês aos vídeos e outros locais em que eu comentei a respeito, o Superior Tribunal de Justiça, há algum tempo, né, no julgamento da reclamação número 36476, que eu deixei aqui grifada, que inclusive é mencionada nessa nova decisão, o Superior Tribunal de Justiça disse que não cabe recurso para o STJ e não cabe também reclamação para o Superior Tribunal de Justiça contra a decisão proferida no tribunal local pelo órgão colegiado que julga o agravo interno referido no artigo 1030 do Código de Processo Civil, acumulado com o artigo 1021. Vocês se lembram a hipótese aqui de respeito à aplicação de tese firmada em precedente qualificado, pra usar a linguagem do STJ, né, pelo Tribunal ACO. Então, se o tribunal local, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça de um Estado, aplica uma tese indevidamente, né, a parte interpõe o recurso especial, e nos termos do artigo 1030 do Código de Processo Civil, a presidência do tribunal local deverá proferir decisão negando o seguimento a recurso nessas condições. Contra essa decisão unipessoal proferida pela presidência do tribunal local, ou vice-presidência, ou órgão, enfim, indicado no regimento interno do tribunal local, não vai caber o agravo em recurso especial previsto no artigo 1042, mas o agravo interno referido no artigo 1021 do CPC, por força daquela disciplina contida nos parágrafos do artigo 1030 do Código de Processo Civil. Daí o problema que surge é o seguinte, o que cabe contra esse acórdão que é proferido pelo tribunal local quando julga esse agravo interno? Então, o STJ, voltando ali, como está aqui no item 7 da emenda desse novo julgado, o STJ firmou a orientação no sentido de que não cabe reclamação. Então, a questão relacionada à compatibilidade entre a tese firmada num recurso especial repetitivo, por exemplo, e a decisão proferida, a decisão impugnada pelo recurso especial pela parte ali na origem, essa questão acaba tendo que ser resolvida apenas no tribunal local. Essa decisão aqui, que eu estou trazendo para vocês, abre uma alternativa para as partes que é impetrar o mandado de segurança quando é manifesta erronia na aplicação de tese firmada pelo STJ. Então, vejam aqui, interessante, o item 8 dessa decisão. O julgado atacado, no mandado de segurança, manifesta teratologia no emprego da tese repetitiva firmada no recurso especial número tal, no sentido de que é de 5 anos o prazo prescricional e assim por diante. Daí aqui no item 9, olha, do confronto entre o acórdão recorrido e o recurso especial obstado, constata-se que a LIDE não discutia a extensão do prazo prescricional, mas qual seria o seu termo inicial. Então, percebam que nesse caso, como é evidente, aplicou-se ao caso concreto uma tese que não dizia a respeito à questão discutida ali no objeto de discussão no caso concreto. Daí, então, se ter reconhecido teratologia na decisão atacada. Teratologia seria uma decisão monstruosa, né? É nesse sentido que se usa essa expressão na nossa jurisprudência, assim também na doutrina. Aliás, eu tenho um livro que escrevi com um querido amigo, o professor Fábio Caldas de Araújo, com comentários à Lei do Mandado de Segurança, em que a gente trata bastante desse assunto, sobretudo os comentários aos artigos 1º e 5º da Lei do Mandado de Segurança. Então, olha só que interessante. O STJ reconheceu que a decisão é irrecorrível, né? E, além disso, sequer cabe a reclamação, como está aqui mencionado no item 7 da emenda, e, por conta disso, isso considerou, e aqui a conclusão no item 10, né? Caracterizadas a rico e recorribilidade à teratologia do decisão atacado, e surge cabível uso excepcional da via mandamental, ou seja, do mandado de segurança, contrato, judicial, no caso. Isso aqui é o que há de mais importante. Vejam, eu queria chamar a atenção para vocês, de vocês, para o seguinte, trata-se de uma decisão, pelo menos por enquanto, aparentemente isolada, de um dos órgãos colegiados do STJ, no caso da primeira turma, muito provavelmente, né? Com base nessa tese, as pessoas, as partes, vão fazer uso dessa estratégia, ou seja, impetrar mandado de segurança contra o acórdão proferido no tribunal local, e contra a decisão que não admitir o mandado, eventualmente não admitir, ou julgar improcedente, né? O mandado de segurança, caberá recurso ordinário em mandado de segurança para o Superior Tribunal de Justiça. Como disse, é uma decisão da primeira turma do STJ, eu ainda não identifiquei decisões de outras turmas do STJ no mesmo sentido, e muito provavelmente essa questão voltará a ser discutida, né? Em outros órgãos colegiados, eventualmente até mesmo na Corte Especial do STJ. Porque, embora não seja uma grande exceção, notem que exige-se a demonstração da teratologia, ou seja, da manifesta erronia, manifesta ilegalidade da decisão atacada pelo mandado de segurança, né? Então, o mandado de segurança aqui não é usado como se fosse um recurso qualquer, a ilegalidade tem que ser manifesta, né? De todo modo, repito, temos que conferir se essa orientação acabará sendo repetida por outros órgãos do Superior Tribunal de Justiça em outras decisões. A mim me parece que se trata uma orientação correta, porque, de fato, de acordo com o próprio artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, se nós estivermos diante de decisões que ostentem tamanha erronia, tamanha vicissitude, o mandado de segurança poderá, embora em caráter excepcional, ser empregado nesse caso, né? muitos certamente vão falar que, na hipótese, o mandado de segurança está sendo utilizado como uma espécie de sucedâneo recursal, né? Também aqui, eu vou deixar aqui para vocês, no comentário, o link para uma das aulas que eu falei sobre a definição de sucedâneos recursais, tá bom? Para isso, espero que essa informação seja útil para vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!